A gente sofria de angústia, porque vocês eram tudo novinha, a gente sabia da responsabilidade de vocês e falava, coitada, os caras do Brasil inteiro torcendo, elas... Nem eu tinha noção da proporção, né? Quantos anos você tinha? No PAN, que em 2007 eu tinha feito uma... tinha uma semana que eu fiz de 16 anos. Nossa senhora, e a responsabilidade gigantesca. Eu era bem jovem. Ainda porque ninguém falava tanto da ginástica e de repente surge um boom de ginástica no Brasil. Foi muito legal. E a Jade tá lá no bolo, a gente, pô, gostamos dessas daqui, essas daqui são... E tinha o Diego já, né? É, eu fiz parte da geração, assim, Daniel Pólito, Daiane dos Santos, Diego. Exatamente. Entre outros inúmeros, Laís, né? E aí vocês criaram uma coisa que o Brasil começa a colher frutos. É, de certa forma, a popularizar um pouco a ginástica artística, né? Na época ainda era olímpica, agora a gente denomina como artística. Mas, assim, foi muito engraçado, porque aquele dia, quando eu competi, eu deixei de ser a Jade, né? Aí eu virei a Jade Barbosa, assim, para as pessoas. Muito, muito diferente, porque eu era a Jade da minha família. Com 16 anos, né? E aí depois eu entrei na Casa das Pessoas pela TV, né? Tive todo o carinho, assim, foi muito especial. E o brasileiro não sabe dosar, né? O brasileiro não tem aquela coisa assim, ah, não, vamos conhecer essa garota e ver o que que ela, né? Vamos torcer. Não. Então, imediatamente de dizer a Jade é uma expectativa de, o brasileiro começa a te cobrar, entrega, porque se você não entregar, a gente vai vendo isso. É muito louco, porque no último dia da final do Pan-Americano, eram o dia de finais de trave, solo dos aparelhos, assim. E a ginástica, de uma forma geral brasileira, ganhou muitas medalhas. Depois a gente teve a coletiva de imprensa, eu nunca tinha participado daquilo, assim. Para mim foi uma loucura, né? E eu lembro que a gente estava na coletiva, eu estava do lado da Dai, da Dani, e aí o repórter, assim, um deles, né, me perguntou, é, quando você caiu no outro dia, é, você pensou, mãe, me ajuda? E aí eu falei, assim, que minha mãe faleceu por super jovem, quando eu era bem jovem. Então, a Dai me beliscou embaixo da mesa e falou assim, respira e responde. Eu falei, não, de forma alguma, minha mãe me deu oportunidade de estar vivendo esse sonho, se não fosse ela ter sacrificado muito dos sonhos dela para eu poder viver o meu, não estaria aqui. E, de forma alguma, nesse momento, eu pensei nisso, sou muito grata, né? Tem outras coisas. Eu lembro, assim, que foi bem chocante, porque eu vi ali um pouco, é, os lados que poderiam vir, né? E, assim, super jovem, tinha recém 16 anos, se eu não tivesse as meninas mais experientes, talvez eu não soubesse lidar dessa, nessa situação. Você perguntinha babaca, né? É, eu já sou extremamente emotiva, né? E utilizaram muito dessa questão da minha mãe no início da minha carreira, assim, sabe? Porque saber que eu ficava emotiva, chorava, não me sentia muito confortável em falar. Hoje já é um assunto muito mais tranquilo e leve, mas, assim, na época foi algo que eu tive que aprender a lidar rápido, né? Porra, com 16 anos o cara te volta numa coletiva, eu tô com a primeira coletiva e mete uma dessa? É, foi... Sujeito, maneiro, hein? Cara do bem. Foi diferente. Caramba, Jardim, eu nem imaginava que tinha sido tão na porrada, assim. Então, vamos lá.